Olá pessoal Getú, para mais um vídeo de Greystores, eu tô aqui com o meu papai! E aí galera, tudo bem com vocês? E nós vamos fazer o campeonato, né papai? Vamos! Bora lá? Qual o campeonato? Mostra aí pra nós aí. Desafio solo? Sim! Ué, deixa eu ver, qual que é a primeira missão? Tudo combate duplo? Tudo! Ah, então vamos lá! Então bora! Não! O que? Eu preciso ver se tá certo os poderes... Ai, 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 eu olhei os meus e você ficou me acelerando pra ir logo e você olhou os seus, né? Porque é tudo nível 10, fica, né? É... O meu não é nível 10. Nossa, viu isso? Que forte! De perto! Pera aqui, ó, bebe, bebe, bebe! Bebe, vamos lá! Bebe! É esse aqui, vamos? Vamos! Boa! Ixi, 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 me matou! Fica aí, tá recuperando. Atira nele, atira nele. Isso, mata ele. Isso, tá morrendo. Recupera. Não atire em ninguém, não. Se esconde no mato e recupera. Ele vai pular. Nossa! O que? Eu quero pegar ele. Vou jogar o ursão lá. Ah, tá muito longe. Ah! Pô, peixou, joga aí nesse mato. Nossa, não morreu esse urso ainda? Caramba, meu, urso é o primo. Olha, boa, filhão. Não, não pega não, não pega lá. Ufa, você ia morrer. Não pega não. Papai, é assim, papai, é assim, já ganhamos essa. Já ganhamos essa. Já ganhamos, não é? Vamos ter fé em primeiro, vamos tentar ganhar a galera. Nossa, mano, a gente tá muito fraco, imagina o outro. Ah, cinco, ah, tá bom. Nossa, só dez. Dez, papai. O outro é dez. Já tá morreu ali, já. O outro, ah, não, aí você recupera, né? É isso que é ruim, né? É isso que é ruim, né? Vou jogar o urso lá do outro lado. Vai, pausa ele, pausa isso, pausa ele. Boa. Ganhou! Yes! O ursão e você pulou lá, arrebentou ele. Da hora. Boa! É a número um e clica devagar nesses dedos, por gentileza. Vamos lá, né, papai? Vamos, ganhamos a primeira. Sim, agora é a segunda. Olha os seus poderes aí. O veneno do corvo. Enfraquece os inimigos e faz com que eles infligam 25% ou menos, enquanto estiverem. Eles infligam 25% ou menos de dano. Ah, eles dão menos dano na gente. E o outro? Corvo infringe 152 pontos de dano a mais, tanto com ataque regular, quanto com super. Vai ser mais da hora, hein? Não. Isso aqui é mais da hora. Muita pessoa, só quando eu tiver com dois mil e a Béa me atirar... O poder verde, o poder acessório. É, é o que eu gosto, é de ficar lento. Ah, tá. As pessoas. É mal chato esse acessório. É por isso que a gente matou, papai, aquela... Aquela... Ahn... Jéssio. Entendeu? Entendi. Foi no mesmo jeito que a gente... Com esse acessório. Nossa, tem uma mão muito forte. Nossa, já? Boa. Deixei lento. Pronto. Muito forte. Ih, pra ver. Tá bem nas cenas. Nossa, tá aqui, tá? É aqui. Ah, pra eu travar. Travou. Travou ele também, né? Travei. Nossa, olha isso. Eita. Boa, olha o outro. Nossa, oito. Já ganhou, já, talvez. Não, toma cuidado. O outro tava com dez e nós ganhamos dele. Papai, eu vou ficar aqui. Papai, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar ali embaixo. Isso, papai. Ah, papai. Oi. Essa aqui. Papai, eu só vou... Ah, eu amo que eu... Ih, nós já ganhamos essa. Já ganhamos, papai. Papai, eu só fiz uma armadilha. Nossa. Nossa. Boa, filhão. Não, não, não. Sobe, sobe. Ah, vira, vira, vira. Boa, filhão. Já era. Vapo. Vapo. Toca devagar nesse dedo agora. Eu quero ver a imagem. Boa. Sua equipe é a número um. Muito bem. Segunda vitória. Viu, papai? Eu derrotei os dois sozinhos. Uma recompensa. 111. É. Qual que é as próximas recompensas? Deixa eu ver, Viu. Ah, é tudo 111. 111. Não vou... A nossa podia ser 500, 200, vai dar o isso. Imagine ser um. Imagine ser um. Meu Deus. Bora lá. Bora. Bora lá ganhar. Bora lá. Vai lá, papai. Vai lá aí pra cima que eu vou aqui pra baixo. Ah, não. Ah, não. Eu estou lavendo. Papai, eu deixei os dois lentos. Um morreu, né? É o outro. Pronto. O outro também morreu. Tem alguém aqui? Não tem, não? Bom, eu deixei lento os dois já. Ah, papai. Você foi agora? Quase. Que ele morreu. Boa, filhão. Eu vou lá pra ele. Ó, vai lá no urso. Ajuda o urso. Cuidado com ela. Ih, olha quem está aí, filho. Cuidado. Boa, filhão. Nossa, está aqui em 15. Vá pro Win 1. Nossa senhora. 16, meu. Quem que está fazendo esse barulho? A Anitta? É a Anitta. Não é possível isso. Sobrou o outro. Ela devia já estar lá. Eu peguei mais um. Combate duplo. Já ganhamos. Já ganhamos. Ganhamos. Muito bom. Nossa. Beleza. Vapo. Vapo. Já ganhamos as primeiras três aqui já, né? Ai, papai, agora... Agora é o outro mapa, né? Agora é o outro mapa. Eu vou com o mesmo. Eu vou com o mesmo. Também eu vou com o mesmo também. É, tem muita parede, né? E é muito bom pra gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. 2, 2, 3. Vamos assim? Vamos, né? Vamos. Bora, ora. Bora que não venha. Vai. Deixa os dois lentos já. Vamos lá, vamos me matar. Nossa. Olha lá, papai. O urso matou os dois. É. Papai, agora. Papai, vamos rastrear eles. Vai lá, urso. Rastreia. Tudo já, meu. Quê? Nossa, já? Eita. Papai. Papai. Meu Deus. Papai, já. Já com nove. É, né? Coloca o meu eito antes, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, mano. A MZ. Nossa, ela é muito forte. Mano, eu tô só com cinco, né? Nossa, me pegou, meu. Mas tô com onze já, né? É, né? Quando você morreu, né? Papai, virou onze. É, filho. Dá um rolê. Deixa eles matarem outro, filho. Vamos procurar outra. Procura outra equipe que tem mais fraca. Deixa eles dois aí, escondidos. Vamos ver se eles vão ter outra equipe. Aí, ó. Aqui em cima, papai. É. Só isso. Ah, MZ. Perdemos. É, pai. É, pai. É, tem que ser em um segundo ou em primeiro. Ah, nós estamos em terceiro, né? Sim. Nossa, mano. É que aquela equipe lá tava forte. É. Olha, três. Papai, é pra pessoa não pega, ok? Não atira, ok? Vamos pegar. É, ó. Vou tirar um aqui. Vai juntar depois. Ah! Não deu tempo de gastar o urso, meu. Jogar o urso. Papai, eu vou só ficar aqui, ok? Fica aí, fica aí, fica aí. Cuidado que tá com o poder especial, hein? Tá bom. Ih, vai, vai. Trava, vai. Trava, cuidado. Eu sei, papai. É por isso que eu ativei o acessório. Vem, seu, batalhar com a gente! Se ferrou. Bora, papai. Pega aí o bom. Vamos aqui pegar, que tamo fraco. Vamos lá pegar aquele... Não, papai, eu vou aqui pra cima. Vamos pegar o Watson. Eu sei, papai, mas eu tô indo pra ele. Eu tô aqui por cima. Vai que ele vai pra cima. Não tá aí, ele tá lá pra baixo, eu acho. Ah, achei, achei ele, achei. Tá aqui em cima. Foram aí pra cima. Nossa, que longe que eles foram. O Coisa já nasceu, já, né, já? Nossa, vocês estão com três? Acabaram de, ele acabou de nascer, ele tá com três? Boa. Já era pra esse equipe. Papai, tem aqui uma... Eita, papai, oito? Aqui tem um só. Papai, aqui, ó. Vamos, vamos montar isso aqui. Não é tão de perto assim, né? Ih, vamos montar. Não vai nada. E agora vamos se preparar agora. Tá difícil. Aqui, ó. Nossa, ela tá... É, papai, eu acho que já era já pra ela. Não sei não, ela tá com 13. Não, papai, olha a gente. Já era ela. Já era! Matei ela, papai. Tinha matado. Bora, Kis, bora. Quanta vitória. Muito bem. Papai, acionou. Só perdemos só uma. Você vai conseguir pegar aquele baú de 1.500. Talvez. Nossa, papai, eu acho que vamos ganhar. Não sei não, vamos ver. Vamos ganhar. Vamos detonar. Vamos mostrar o show do Lucas Big Boy. Vamos mostrar o show do Lucas Big Boy. Bora lá. Agora eu vou apelar agora. Papai, essa aí é aquela equipe, hein, papai? Que queria nos atacar e acabou morrendo aquela equipe lá. É. Eba, matamos outra Shelly. Papai, aqui, ó. Aqui no meio. Aqui, ó. Oba, tem baú ainda, hein? Tem, pega aí. Cuidado. Isso. Papai, ó. Ah, ele foi do seu urso. Ainda bem. Você tá morrendo ainda? Cuidado, cuidado, papai. Vou ficar aqui recuperando. Já era, já. Boa. Boa, já era, já parei. Vamos pegar essa rosa? Papai, quer que eu pulo, né? Olha aqui, aqui, ó. Consegue matar ela, hein? Não. Tô indo aí. Ela ativou o super dela. Eu tô indo aí, eu sou lento. Ah, matei já. Não, nasceu a Shelly. Tá, né, Shelly? Tá, vamos cercar ela. Vamos cercar ela que ela tá com só. Fechou ela lenta? Não, papai, eu não tenho mais. Nossa. Nossa, arrebentou, hein? Vamos aqui, o urso aqui, ó. Tá bom, papai, tá bom. Eu tô indo aqui por cima. Vamos lá. Nossa. Nossa, você matou os dois? De novo. Tá massa, o chefe. Papai, ele quebrou a parede. Boa. Boa. Tchau. Ah, porque eu queria matar ele. Foi mal, hein? Tchau. Yes, ganhamos em primeiro. Muito bom. Nossa, papai. Mais uma vitória. Essa aqui eu matei muito. Eu matei duas equipes sozinhas. Muito bem, hein? Tão ganhando muita ficha. Eu quero a Mega Caixa, pelo menos, pra eu ganhar Mega. É, né? Megas. Pensou se ganhar a Mega Caixa, a Mega Caixa, que você conseguir comprar com essas vitórias aqui? Vai ser épico, hein? É, eu quero também esse pin. Esse pin eu quero também. Papai, aqui, eu vou pegar essa equipa aqui. Ixi, vamos. Papai, eu deixei lento aqui. Eu vou pegar um pouco. Ah, papai, bem fácil, né? Pra mim é difícil, né? Será porque eu sou mais bom do que você? E você deixou... Não, é porque você é mais longe, né? Ih, filho, eu tô quase morrendo. Papai, é aqui em cima. Tá difícil matar essa desgrama, hein? Não matei. Boa, filhão. Ah, pouco desgramento. Ah, pouco desgramento. Ah. Pega ele, pega ele, pega ele. Papai, urso, urso, urso. Não usa, não usa, não usa. Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Isso, isso. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Isso, vai. Mata. Mata ele, matou. Aí. É difícil, eu tô com 10 agora, hein? Vamos ver se consigo pegar esses caras aqui. Eu tô com 2. Tô com 2, né? Porque eu só mato. Ah. Não? É. Vamos subir, filho. Sobe, sobe, sobe. Você tá morrendo. Vamos fechar aqui no meio, aqui, ó. Bora. Cuidado, papai. Vê, aí se não tem ninguém. É, papai, não tem, não. Aí somos uma equipe, papai. É. Então, aquela lá e aquela lá do Griff. Vamos matar isso aqui, papai, que tá com 4. Tá, vamos. Eu vou pular. Se eu chegar ali, ó. Você vai pular? Ah, não. Olha, papai, aqui, ó. A da Dani. No Dini. Aqui, ó. Olha o primo aqui. Eu sei. Era esse aí, papai, que eu queria matar. Eu vou jogar meu urso lá do outro lado, lá do mato. Tá bom, vai lá. Deixa eu jogar aqui, peraí. Boa. Travei ela. Boa! Boa, papai. Eu matei o outro, papai. Sobe, sobe, sobe. Matar seu primo? Eu vou aqui recuperar. Já era. Já era, já para eles. Matei, matei. Yes! Você que matou o último, né? Boa! Nossa, papai, tomei do bem. Sexta vitória. É, papai, você não morreu de mim nenhuma. Papai, pera, pera. Ah, pegou o mapa agora, já? Eu co... Já sei que que eu vou, papai. Leon! Leon! Eu acho que eu vou com ela ainda. O que você acha? Ah, papai, vai. Ela é boa. Vai comprar o que você quiser. Ela é boa, meu. Papai, eu quero aqui o travesseiro. Vamos lá! Bora. Para a sétima vitória. Olha, olha. Papai, eu só pego esse aí que está no nosso lado. Ah, papai. Eu quero que eu só pegasse esse aí de cima. Tá bom. Nossa, o bom é que ela carrega muito rápido o tiro dela. Hum, sim. Papai, aqui, ó. Ó, papai. Não, 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 não. Papai, é só frio, frio. Ai, papai, é aqui. Ai. Sobe. Ai. Ah, papai! Ah, você tinha que ficar junto. Eu falei para você subir, filho. Foi para a gente pegar o baú. Para a gente ficar forte. Ah, papai, mas é só matando que a gente vai bem. Entendeu? Não, ó, papai, ali, ó. Aqui, ó. Não, nem um é. Não existe. Aqui. É direita ou esquerda? Viu? Aquela que é pilota muito forte ali em cima. Essa aí que me matou. Olha, papai. Nossa, viu isso? Que forte. Eu acho que essa aqui vai meu pé perder. Eu vou ficar aqui para esperar um pouco. Olha lá. Eu vou lá para cima. Vou tentar pegar essa gema aqui. Uba, eu consegui pegar a gema. Nossa, não é possível isso que eu não matei. Vamos lá, papai. Mata, mata. Não é, pô. Ah, me travou, meu. Ela me deu aquele tiro que travou. Ficou lento. Ah, perdemos. É, pô, é melhor eu que o outro. É. Tem que ser mais tanque. Eu já saí de novo. Vou comer uma compra, então. Que bom, porque essa é rápida, né? É. Bem rápida. E atira de longe, né? É, mais rápido do que o Léo. Você viu? Ah, é? É. Eu vou para a direita e vou para a esquerda. Papai, eu vou também te ajudar aí. Só com os dois tirinhos. Eu vou. Tem mais baú aqui, filho. Não vai morrer. Se você ver alguém aí... Tô pegando mais um baú. Papai, um aqui, papai. Da outra equipe tá parado. Vamos lá matar ele, então. Cuidado que às vezes é isto. Não é nada, papai. Olha aqui. Boa. Vamos matar outro, papai. Tô subindo. Eu tô subindo. É que demora 200 anos para chegar. Pronto. Eu matei uma equipe sozinho. Opa. Cuidado, papai. Pera aí. Pera aí que eu já tô indo. Já tô indo, papai. Já tô indo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele é muito forte. Papai, cuidado. Meu Deus, você desviou muito. Eu adivinhei que ele ia fazer isso. Eu falei, vou correr aqui. Ele vai gastar todo o poder dele. Onde ele tá? Ele tá aqui embaixo? Não, tá aqui. Vai por cima que eu vou por aqui. Ah, não. Ah, não. Não tá, não. Tá aqui, né? Ah, não. Tá lá embaixo. Olha ali, ó. Só com três. Ixi, nasceu outro. Opa, não vai morrer, hein? Papai, as gemas aqui, ó. As geminhas aqui, o três. Pega lá, papai, que você é mais tanque do que eu. Nossa. Opa, só desviei de todos os tiros do especial. Nossa, morreu. Nossa. Mal pousou. Também de 14? Já era pra ele. Já ganhamos, papai. Essa aqui, se a gente perder em segundo. Ah, paralisei. Yes. Taca aqui. Deixa eu ver a vitória. Ai. Pera aí. Não, clica uma vez aqui. Pera aí um pouquinho. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Quero ver isso aqui, ó. Recompensa pela sétima vitória. Muito bem. Yes. Papai. Nossa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Quantas faltam? Olha, faltam mais quatro vitórias. Quatro vitórias, meu Deus. Falta mais quatro. Uhul. Ah, não quero nem ver que a gente vai perder. Não, vamos não. Vamos ganhar. Papai, é só vamos lá, pro meio. Dá uns tiros aqui e já vamos indo pro meio. Dá uns tiros aqui. Pronto, papai. Ei, vem aqui. Venho, venho aí. Rápido, rápido, rápido. Ixi, a manhã é lenta pra caramba. Eu tô descendo. Eita, papai. Eu achei aqui um monte de equipe aqui. Ó, papai. Ó, porque eu pego esse aqui de dois. Ah, peguei a gema que ela tinha pegado. Eu vou dar uma volta por aqui, pra dar um tiro daqui, assim. Matei, papai. Matou a bela? Matei. Ah, não. Foi o Spike. Isso foi o Spike que matou. Ah, onde que eu fui parar? Cuidado. Filho, você recupera. Vai, vai. Pegou o Super. Boa. Você vai pular lá? Não, papai. Eu vou ver, né, se não tem aqui o Spike, né? Toca aqui o coisa aqui, ó. Beleza, você pegou um monte. Olha, se você pulasse nele, você ia matar ele. Só que ele vai pular, também, é que você pulasse. Sabia? É, porque eu sei disso. Pronto, já morreu, já. Já morreu, já, também. Também já morreu, já. Vai lá pegar, vai lá pegar. Vem competir comigo. Boa, filhão. Você gastou o tirator. Nossa, pelo transporte. Se esconde, se esconde, se esconde. Matente. Para. Você recupera que eu vou pegar. Fica recuperando, você recupera. Nossa, papai, esse, 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 esse... Ganhou. Papai, esse Ed, cara, aqui tinha, tinha cem, é, cem com mil de vida. Meu office. Sabe por quê? Procurando meu office, como é que é ele lá. Ficou dando vida pra ele, né? Sim. É, né, mas só naqueles, né, ficaram com zero, né? De, de powercubs. Powercubs, aí o cara não tem energia, não tem tiro forte, né? É, só a vida. Vai subindo, já, dá uns tiros aqui, já vai subindo. Tchau, papai. Ah, eu queria, mas... Te ajudou? Ajudou. Tem baú, Zé? Tem. Papai, olha ali, parado ali. O gay, o papai tá congelado. Hum, pena que ele começou a andar. Jack, papai, Jack, aqui. Ah, filho, pegou. Ih, filho, você foge, dá uma corrida pro outro lado, aí, porque tem muito brawler, aí. Cuidado que a pene mata muito. Nossa, anda aquele lá. E aí, onde nós vamos? Vamos na pene aqui. Na pene. Boa, filhão. Deixei lento. Vamos matar. Boa. Boa. Homem, a carinha de bravo. Ah, vai nesse Spike aí do like. Não? É. Spike se recuperou, ele se recuperou, né, um pouco. Ah, era só. Boa, mais um Power Tummy. Mais um Power Tummy. Boa, filhão. Vai lá, papai, pega aí que eu tô... Eu quero aqui me recuperar e matar. Ai, sai daqui. Eu entrei no lugar errado. Eu entrei e fiquei lá no lugar. Meu Deus. Tô com nove, você tá com doze. Sim, né? É, né? Por que não? Você tinha morrido? É. Estou, hein? Tô indo. Já era um, papai. Já era um. Já era um. Tá cercado. Vamos nesse de cima. Boa. Já era também. Boa, filhão. Muito bem. Yeah. Olha. Pode apertar mais uma vez ali. Quero ver isso aqui, ó. Pela nona vitória. Papai, mudou o mapa já. Mudou o mapa de novo? Ixi, vamos ver então o mapa qual que é. Ah, Piper. Hum, mapa de longe, né? Todo mundo diferente. Ah, eu vou pôr esse mesmo. Mas aqui, esse aqui não é bom agora, né? Tem muito, não tem tanto. Ah, mas eu não sei não. Eu só vai, 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 vai com o de longe. De longe? Vai, vai com a Nani. Não. Muito bitch. Não, não, muito lento. MZ. Não, não, não. Bo. Não, não. Brock. Eu vou com o Brock. Vai com o Brock, você é. Jesse. Conte. Eu acho que eu vou com o Dino. Eu vou com o Dino, ele puxa e vai dar a porrada. Não, você acha? Não. Não. O Gênio, o Gênio, o Gênio. Não, o Gênio não mata ninguém. O Gênio só não mata nem moça. Aquele tirinho dele que separa. Vai, Lou. Kleti. Bely. Anitta. Anitta, quer dizer. Vamos? Vai com o de longe. Filho, falta duas vitórias. Ah, papai, vai com o de longe. Você é muito ruim. Deixa eu ver com qual que eu vou. E se eu vou com a Jess, não? Vai com a Jess, papai, vai, vai, vai. Eu vou ver a sala de longe, vai lá. Eu tô com medo. Oi, e com o Daryl. Fazia com o jogo com o Daryl. Não, eu tô de perto demais. Eu tô de perto demais? Mas é bom que eu chego lá. Nani. Não, a Nani é muito lenta também. Você é louco, mano. Max. Max. Max, você tá aqui mais bem, né? Vai, Max. Pelo menos Max. Você vai com o Brock. Deixa eu ver qual que eu vou aqui. Max, recarrega mais rápido ou se locomover. Beleza. Corre daquele impulso, é. Ai, meu Deus. Eu te esbarrei. Bora. Bora lá. Bora lá. Papai, assim, nossa, não vamos não arriscar aí no meio. Ok, não vamos não. É, não é se tiver vazio o meio, né? Vamos conversando, vamos conversando. Vamos pegar o máximo de onde eu vou nascer. Ó, papai. Embaixo é bom nascer. Ó, papai. Eu vou pegar as coisas aqui. Ah, não, 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 não. Eu pego, eu pego, eu pego. Ah, papai, é porque eu sou dono de área. Vai, vai pegando aí. Vamos subir. Vai lá pra cima, papai. Pronto. Pronto, vamos com três. Ah, Nani, Nani, né, que eu... Ah, não, papai, é esse aí, não, é não. Ah, não. É bote. O quê? Eu pensei que eu já ia matar um, já ia pegar mais um baúzinho. E é onde nós vamos? Aqui, ó, vamos matar esse bloco aqui, ó. E o corvo. Ah, pera. Ai, ó, filho, eu tô aqui embaixo aqui. Como que eu vou subir, hein? Vai, vai, sobe. O que você tá? Tô aqui, quem são? Que perto aqui do gás. Então, ó, tô querendo aqui matar esse rico aqui. Tá. Eu tô me recuperando aqui, eu tô com o do corvo. Ah! Nós estamos presos aqui, ruim que o dedo tá no lugar cerrado aqui. Recupera, volta aqui pra... Boa, filhão! Ai, a Peni. Nossa, mas eu desviei muito! Desviou, não? Eu desviei. Eu não vi que eu tava me concentrando aqui. Ó, Vitória, já estamos com Vitória já aqui. É, papai. Ganhamos! Ganhamos! Só mais um, hein? Foi boa essa compra aqui. Papai, mil. Mil. É mil! É mil! Nossa, dá mil agora! Mil centi e onze? Nossa! Top! Deixa eu ver. Meu Deus, mil! Ai, mil centi e onze as duas últimas. Nossa, que massa! Vamos lá, papai, mais uma? Vamos lá. Tô com muito medo. Papai, eu acho que não é só que lembra da outra. Não, vamos lá. Que a gente ficou mal. É, vamos lá, vamos lá. Nós vamos ganhar. É só a gente ir com calma. Com cautela e sorte, né? Porque, olha... Papai, agora eu não... Não vou falar não agora. Vai, tira lá você lá, então que você... Ah, papai, aqui, ó. Ó, pronto. Pegou os dois. Eu peguei um. Vou pegar outro aqui também. Peguei mais um. Quatro. Bora. Ó, tem aqui em cima. Vamos pegar aqui, ó, o coach. Papai, eu tô aqui embaixo. Vem, entra embaixo. Tô indo. Tô indo. Ixi, Maria, o boss. Vamos pegar aqueles dois. Aí o boss ali tá com um negócio especial dele ali. Matou o coach, não? Matei. Boa! Nossa, fugiu. Ele fugiu. Fugiu, safado. Vamos dar o poder aqui? Ah, não deu ainda. Ele deu um tiro sem querer. Ele ia ativar o acessório. Deu? Nossa, tamo com sete já, hein? Deu de aqui? Se matarmos mais uma equipe, papai. Papai, também ele dá dano através da parede, sabia? Sim. Com bronca. Pera. Pera. Sai, 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 sai. Dano atrás da parede. Pai. Não! Pera, pera. Pera, eu vou aqui dar um mega fogueta. Pum! Nossa, fugiu. Ele deu. Ele é que não matou. Quase, hein? Matei. Boa, filhão. Pode pegar. Não pega, não. Pode pegar, pode pegar. Boa, filhão. Nossa, você arrebentou, hein? Ganhamos o gás. O outro morreu no gás. Morreu no gás. Ganhamos o campeonato. Deixa eu ver. Sua equipe é a número um. Papai. Quase invicto. Quase invicto. Parabéns. Você completou o desafio. Quase invicto. Zé, toca aqui. Yeah. Yes. Ó, desafio concluído. Parabéns. Você completou o desafio. Mais 1111. Vamos ver. Olha, parabéns. Você concluiu o desafio. Solo. O prêmio por sua vitória no desafio é nova reação. Pode clicar. Yes. Ó. Especial liberado. O que que é 11 do 11? Será que é 11 de setembro? Não, papai. É nota. É nota. Nota? Ganhamos. Vamos falar tchau pra galera, então? Vamos mostrar a reação. Ó, papai. Primeiro eu vou ter que... Coloca a reação, hein? Vou ter que abrir o baú. Ah, vai abrir aquele baú lá. Especial. Sim. Abrir todos, ó. Ah, 394. Não pode. Olha o vinho. 126. Mas coloca a reação lá no pessoal pra gente ver a reação. Dá pra cobrar. Não. E aquele bô lá? Quanto que é o bô? O bô, meu bô, bô, bô. Ai. Olha o vinho. 50 mil. Não vai dar mil. Nossa senhora. Vai lá, coloca a reação no bô. No... Bó. No broco. Cadê a reação? Ah, tá. Olha lá. Eu acho que vou tirar essa aqui. Ó. Topzera, hein? Muito bem. Vamos falar tchau pra galera, então? Sim. Galera, é desse mais que é o canal Beijo no Coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. E tem aqui a reação aqui? Não, né? Ah, pensei que ficava aqui a reação. Aqui é só as carinhas deles, né? Ah, tem. Ah, tem sim, ó. Tchau aqui, galera. Tchau. Tchau. Continua com a minha reação também, para os dois colocarem. Segura aí, segura o celular aí. Deixa eu colocar a minha reação aqui também, para a gente colocar a reação dos dois aqui, cara. E a reação... Vai, coloca você junto. Ah, continua? Continua. Ó. Os dois, hein? Sim. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.